Diz assim o texto bíblico. É Salomão que está a dizer estas palavras que nós vamos ler. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, Tu fizeste reinar o Teu servo em lugar de David, meu pai. Eu sou ainda menino pequenino, nem sei como sair, nem como entrar. E o Teu servo está no meio do Teu povo que elegeste, povo grande, que nem se pode contar, nem numerar, pela sua multidão. Ainda antes de nos sentarmos, vamos olhar à nossa volta, saudar-nos uns aos outros. Não podemos agora cumprimentar-nos como numa época normal, mas queremos saudar à distância todos aqueles que estamos reunidos. Podemos ficar sentados agora. O sermão que vos quero pregar nesta manhã chama-se Enquanto não assumires que és uma criança, Enquanto não assumires que és uma criança, a tua competência é zero. Reconheço que é um título um pouco severo. Enquanto não assumires que és uma criança, a tua competência é zero. No entanto, acredito que é um título justo diante da medida de inteligência extraordinária de Salomão. Salomão é uma pessoa com uma inteligência única. É por isso que estamos a gastar algum tempo a estudar este terceiro capítulo do primeiro livro de Reis. E a inteligência de Salomão, nós temos estado a estudar, de há um mês para cá, o assunto do discernimento, compreender a realidade, inteligência espiritual, se quiserem. E Salomão é um exemplo de tudo isto porque reconhece que estar no meio da relação que Deus tem com o povo a que ele pertence, o povo de Israel, vai muito além da sua capacidade. Salomão é uma pessoa inteligente porque reconhece que não tem inteligência necessária para cumprir aquilo que é o trabalho dele. Pode parecer uma contradição, mas não é. Logo, o segredo, hoje, ao nós falarmos acerca de inteligência espiritual, de compreender a realidade como ela é, é nós buscarmos o mesmo tipo de inteligência que Salomão teve. E é impossível nós encontrarmos este tipo de inteligência sem Jesus entrar em cena. Porque Jesus é o segredo, porque ele é o único capaz de se meter eficazmente no meio da nossa vida. e ajudarmos a fazer as coisas que nós, por muito que tentemos, não somos capazes de fazer. E a nossa oração nesta hora é precisamente esta. Que o Senhor nos dê esta capacidade. É isso que nós vamos orar nesta hora. Para que inteligência espiritual, consolo para o nosso coração, compreensão da realidade, fé, coragem, todas estas características possam acontecer hoje. Pedimos a ajuda de Deus para isso. Vamos orar. Deus Pai, nós reconhecemos que nem sempre reconhecemos a nossa incapacidade. Somos continuamente tentados a nos acharmos capazes. E facilmente nos tornamos vaidosos e arrogantes. Por outro lado, também há às vezes há aqueles que nunca acreditam nas capacidades que Tu dás. Ó Senhor, a todos nesta manhã nós pedimos que Tu possas valer através do Teu Espírito Santo e que Tu possas abrir esta Tua Palavra para o nosso entendimento usando-me a mim que eu não atrapalho mas que me mantenha junto do que o texto diz, junto da Tua vontade para que no final deste serviço de culto o nosso coração esteja mais devotado a querer louvar-te e à medida que aprendemos a adorar aprendemos a compreender a realidade à nossa volta porque nós estamos convencidos, Senhor, que enquanto não Te adoramos nós não compreendemos bem a vida que estamos a viver precisamos do Espírito Santo a fazer esta obra de santificação nós também Te pedimos, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa fazer uma obra de justificação esta manhã se alguém ainda não conhece Jesus Cristo e que este possa ser um dia de salvação que Tu ainda possas atrair mais pessoas ao terceiro turno que esta casa de oração possa ter a alegria para a qual foi construída que é crescer o louvor a Ti através de Tu chamares perdidos não há ninguém que esteja neste lugar porque se encontrou todos estamos neste lugar porque fomos encontrados pela Tua Graça e por isso acabámos de cantar acerca da Tua Graça porque foi a Tua Graça que nos encontrou não fomos nós que Te encontramos a Ti, Senhor e que a Tua Graça nos possa encontrar esta manhã nós pedimos-te no nome do nosso Senhor que nós amamos o Senhor Jesus Cristo Amém vamos voltar os nossos olhos para o texto verso 7 e verso 8 hoje eu quero desenvolver um assunto que é um assunto do sacerdócio e a palavra nem sequer aparece no texto mas já vamos ver como é uma ideia muito importante falarmos-nos acerca do que é ser sacerdote nós precisamos fazer um contexto rápido da passagem Deus tinha acabado de aparecer em sonhos a Salomão e tinha dado a Salomão uma oportunidade incrível e única estou a parafrasear mas Deus aparece a Salomão em sonhos e diz-lhe Salomão o que tu quiseres pede eu dou-te agora imaginem imaginem uma coisa destas a acontecer na vossa vida o meu plano hoje não é falarmos sobre isto vou deixar isso se Deus quiser para o próximo domingo mas imaginem que Deus vos aparecia em sonho e vos dizia o que tu quiseres pede então para a semana vamos falar um pouco sobre esta questão do que é que nós desejamos hoje vamos ficar nas palavras de Salomão ainda antes de ele exprimir o seu desejo portanto em vez de irmos ao desejo de Salomão hoje vamos falar na disposição de Salomão quando ele vai formular o seu desejo por isso podemos dizer que o desejo é importante mas a maneira como nós apresentamos o desejo a maneira como nós dispomos o nosso desejo também é importante porque o mesmo se aplica a nós nesta manhã os desejos que tu tens são importantes mas a maneira como tu dispões-te a apresentar os teus desejos também é importante por isso surge já aqui uma pergunta para cada um antes ainda de mostrar aqui o que eu desejo como é que eu me disponho a apresentar o meu desejo e esta pergunta é importante porque ela assinala que a qualidade dos teus desejos não pode ser separada da tua disposição a apresentá-los no fundo os nossos desejos exprimem quem nós somos sempre que nós desejamos alguma coisa nós estamos a tirar uma fotografia de quem somos e a dar alguém quando tu diz eu gostava tanto disto tu estás a albergar uma imagem que tens acerca de ti própria e estás a mostrar essa imagem aos outros conforme aquilo que nós desejamos a nossa identidade aparece então por isso mesmo hoje é importante falar na nossa disposição ainda antes do desejo aparecer e na próxima semana se Deus quiser vamos ao desejo propriamente dito de Salomão mas hoje é importante quem é que eu sou quando desejo aquilo que desejo nós temos andado a estudar este assunto do discernimento de realmente compreender a realidade e eu faço questão sempre de usar esta redundância este polionagem que é realmente compreender a realidade porque nós acreditamos que não é grande inteligência da nossa parte não é grande discernimento da nossa parte quando nós compreendemos que aquilo que nós desejamos revela quem nós somos sempre que eu desejo alguma coisa eu acabo a mostrar quem sou e conforme aquilo que desejo o que mostro acerca de mim pode ser melhor ou pior reparem vocês podem se virar não tenho de o fazer agora até porque estamos em época de grandes distanciamentos mas se vocês virarem para a pessoa com quem passam mais tempo na vida e lhe perguntarem olha o que é que tu achas que os meus desejos dizem sobre mim certamente que a pessoa que está ao vosso lado e que passa muito tempo convosco ele vai ter uma ideia de quem vocês são porque ao conviver convosco vocês acabam por exprimir todos nós exprimimos naturalmente coisas que desejamos então conforme aquilo que desejas tu mostras coisas acerca de ti essas coisas podem ser melhores ou piores porque é que Salomão está a ser elogiado neste capítulo 3 que nós estamos a ler vagarosamente porque quando Salomão mostra o seu desejo ele mostra também que tem a ideia certa acerca de quem é é isto que faz de Salomão uma pessoa especial ele tem a ideia certa acerca de quem é voltem ao verso 7 qual é a ideia certa que Salomão tem acerca de si ele descreve dependendo da tradução que estamos a usar por exemplo eu li na Almeida a expressão que está aqui eu sou ainda menino pequenino nem sei como sair nem como entrar outras traduções podem ter a ideia eu sou uma criança que não sabe conduzir-se e esta maneira como Salomão se apresenta é incrível e deixem-me começar por dizer isto Salomão não está a dar uma de humilde ah tão humilde este Salomão apresenta-se como uma criança assim parece bem fica-lhe bem Salomão está a ser muito lúcido ao apresentar-se deste modo ora ele apresenta-se como uma criança e hoje a minha ideia não é falar muito acerca de sermos crianças porque há alguns sermões já vos falei acerca do assunto e já vimos que o tipo de criança que Salomão está aqui a assumir que é é o tipo de criança que Jesus mais tarde vai elogiar por exemplo num dos textos que lemos na dedicação agora do Tito quando Jesus em Mateus 18 ou Marcos 9 diz que nós temos de ser como as crianças e na altura já vos disse há alguns sermões já vos disse que o que Jesus está a fazer não é elogiar um estado de inocência infantil muitas vezes nós achamos erradamente que o elogio às crianças elas são tão puras elas são tão inocentes e depois é pena ficamos grandes e perdemos essa inocência não é nada disso que Jesus está a elogiar o que Jesus está a elogiar na criança é que a criança deve ser um exemplo para nós na medida em que a criança não tem vergonha de precisar de um pai e em grande parte à medida que nós nos tornamos adultos nós ganhamos a vergonha de precisarmos de um pai então é este tipo de criança que Salomão é quando Jesus diz vocês têm de ser crianças têm de ser como estas crianças Jesus estava a elogiar Salomão porque era assim que Salomão se tinha apresentado eu sou uma criança interessa portanto que como Salomão tu sejas alguém que quando deseja alguma coisa tu assumas que o mais fácil é perderes o rumo como uma criança diante de algo que vai muito além das suas capacidades isto é já uma das coisas que eu quero dizer esta manhã também é por isso que o Salomão que o sermão tem um título tão áspero de enquanto não assumires que és uma criança a tua competência é zero basicamente essa verdade é reconhece como Salomão que se tu não assumes que és incapaz como uma criança o mais fácil vai ser tu confiares demasiado nas tuas capacidades e estragares tudo à tua volta permitam-me dizer que quando tentamos o contrário quando nós tentamos ser competentes e confiar em nós permitam-me a expressão não dava um resultado facilmente te dá facilmente te dá a geneira e alguém pode dizer Tiago estás a radicalizar um pouco as coisas deixem-me dizer-vos Jesus radicalizou um pouco as coisas quando ele usou uma linguagem áspera para falar por exemplo na parábola do homem rico lá em Lucas capítulo 12 não precisam de ir até lá mas em Lucas 12 16 e 21 Jesus conta acerca da história de um homem que confiou tanto na sua competência ganhou tanto dinheiro que é que ele pensa eu agora vou viver à custa daquilo que ganhei e para isso preciso construir até novos celeiros portanto a minha riqueza é tanta que eu preciso ter mais espaço para aguardar e qual foi a palavra qual foi o comentário rasgante não existe a palavra rasgante cortante qual foi o comentário cortante de Jesus acerca de uma atitude desta Jesus disse assim louco esta noite te pedirão a alma e o que tens preparado para quem será assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus o que é que isto quer dizer quando nós vivemos sem a noção de que somos crianças diante de tarefas maiores do que a nossa capacidade nós cultivamos uma ideia fantasiosa acerca da nossa própria capacidade acerca da nossa própria competência que no pior das hipóteses o que é que é o pior que nos pode acontecer quando nós albergamos uma ideia fantasiosa acerca da nossa competência o pior que nos pode acontecer é nós irmos parar ao inferno enquanto julgamos estar a conquistar o mundo inteiro daí a lâmina da palavra de Jesus quando dizes louco tu conquistaste tudo mas perdeste a tua alma então o pior que nos pode acontecer quando nós confiamos em nós próprios é que nós julgamos estar a conquistar o universo inteiro mas nós corremos o risco de ficar às portas do inferno enquanto julgávamos fazer a coisa mais importante vamos para a segunda questão que é a questão do sacerdócio temos de correr um pouco o nosso tempo é limitado ainda temos um terceiro turno nós temos estado eu tenho estado a pedir nos últimos tempos os pastores têm estado a pedir a palavra quando nós acreditamos que a palavra que a Bíblia é a palavra de Deus significa que nós estamos no meio de um diálogo divino o que é que é isto do diálogo divino significa quando lemos a palavra nós temos dúvidas não dúvidas no sentido de ter falta de fé mas dúvidas no sentido de ter uma fé pequena e termos questões portanto o que nós temos estado a pedir à igreja é que se tu tens dúvidas por favor envia as tuas dúvidas claro que há questões mais pessoais que tu podes querer fazer chegar pessoalmente e por isso eu vou-te pedir que tu contactes ou os diáconos ou os pastores para nós podermos valer por exemplo o Manel já disse isso se tens um motivo de oração que queiras que alguém ore por ti hoje por favor assinala isso na hora em que o nosso serviço portaria encaminha a saída do salão para que alguém possa orar por ti ou um diácono ou um dos pastores se tens dúvidas acerca da mensagem acerca do sermão nós pedimos que tu possas enviar para geral arroba igrejadalapa.pt porque à quinta-feira temos uma reunião às 20 e as reuniões de quinta-feira curiosamente têm estado a crescer a nossa igreja para o enquadramento de covid estava cheia na última quinta-feira continuamos a estar em segurança como vocês veem mantemos as máscaras as distâncias de segurança entramos orientados pela portaria saímos orientados pela portaria mas eu quero te convidar se tu puderes a vir à quinta-feira porque é o espaço onde muitas das dúvidas que nós temos em relação à mensagem muitas das perguntas aparecem e é um espaço deixem-me dizer assim de oficina porque como vocês sabem preparar um sermão é como preparar qualquer coisa na vida nós usamos muito material mas não metemos tudo no sermão porque se eu sou chato a pregar meia hora imaginem se eu pregasse tudo aquilo que pensei no processo era o inferno do qual vocês querem escapar e por isso mesmo o que é que acontece esse material da mensagem junto com as vossas questões é o que fica para a quinta-feira nós podermos falar mais informalmente e alimentarmos uns aos outros enquanto comunidade vamos para a questão do sacerdócio a palavra sacerdote não aparece neste texto mas é um conceito fundamental Salomão olha com muita lucidez para a tarefa diante de si porque a tarefa diante de si como vocês veem aí no verso 8 é ele está no meio no meio do povo que ele geste no meio ele está no centro na prática Salomão tem a noção de que ele precisa de funcionar como um sacerdote como um intermediário alguém que está no meio da relação de Deus com o povo de Israel e esta ideia de sacerdócio é muito importante na religião judaica porque os judeus acreditavam que o projeto de Deus para os judeus era precisamente o de eles serem um reino de sacerdotes e uma nação santa eis do 19.6 meus queridos irmãos meus queridos amigos nós sempre que ouvimos a expressão estar no meio na Bíblia nós devíamos ficar em sentido nesta frase no hebraico a palavra é betok que vem de tavek palavra para meio ou centro o sacerdócio é um conceito que precisamos de entender porque Salomão precisa de estar no meio da relação que Deus tem com Israel e nesse sentido funcionar não apenas como um rei mas funcionar também como uma espécie de sacerdote dessa relação sendo um bom rei para os judeus portanto quando nós ouvimos a expressão estar no meio e essa é uma expressão por exemplo que se vocês forem ao hebraico e forem contar às vezes que esta palavra aparece vocês vão ver que ao longo do Pentateuco os primeiros cinco livros da Bíblia Gênesis Ezequiel Levítico Números de Eutronómio estar no meio do arreal estar no meio do povo uma expressão muito batida e sabem ela é uma expressão batida porque nós também acabamos por a usar muitas vezes sem noção na nossa vida uma coisa meteu-se no meio da minha vida não te metas no meio entra fica no centro da minha vida portanto esta ideia de meio é muito importante em 2015 já foi há cinco anos nós estudámos os primeiros 20 capítulos do livro do Êxodo numa série de mensagens chamada como se anda quando Deus manda e na altura vimos que a principal preocupação de Deus quando libertou os judeus do cativeiro do Egito não era apenas fazer com que os judeus passassem a ser ex-escravos quando o Êxodo conta a história da maneira como Deus retira o povo do Egito o propósito de Deus não é apenas que eles deixem de ser escravos mas é que eles passem a ser sacerdotes por isso mesmo Deus depois de os libertar de os fazer atravessar o mar vermelho Ele dá-lhes o quê? o que é que Deus deu ao povo depois do povo ser liberto? força, força rápido, rápido alguém diga deu a lei reparem a nossa tendência é nós pensarmos em religião assim eu porto-me bem e Deus liberta-me eu faço as coisas bem e Deus recompensa-me mas não é assim que a Bíblia pensa Deus liberta-te e tu portas-te bem a obediência não é uma coisa que tu fazes para conquistar Deus a obediência é uma coisa que tu fazes porque Deus te conquistou por isso Deus não disse eu vou libertar-vos mas vocês têm de se portar bem olha que vocês se não portarem bem vocês não saem do Egito vá, portem-se lá bem não foi isso que ele fez ele manda 10 pragas ele mostra o seu poder abre o mar vermelho e depois disso tudo ele diz agora eu quero que vocês sejam uma nação de sacerdotes que gente que tem prazer em cumprir a minha lei porque eu já vos libertei é por isso que nós acreditamos na justificação pela fé é por isso que nós cantamos o Amazing Grace quando ouço a graça de Jesus porque a graça é a realidade de Deus te libertar e tu poderes por amor obedecer ao que ele faz e não uma religião de obras em que tu fazes alguma coisa para agradar a Deus na esperança que Deus te liberte são religiões de homens e nós rejeitamos essa religião por isso mesmo isto significa que a lei é uma celebração o povo estava a receber a lei para poder funcionar para os outros da mesma maneira como Deus tinha funcionado para eles o sacerdócio do povo judeu é o que garante que o que de fantástico tinha acontecido ao povo judeu não terminou e não serviu para o povo judeu ficar nas luzes do holofote quem devia estar nas luzes do holofote em toda aquela história de libertação do Egito não era o povo judeu mas era Deus que libertou o povo judeu ao ser Deus aquele que fica no centro no meio há a capacidade de continuar a ser feito aquilo que tinha sido feito com os judeus se Deus não chamasse os judeus para serem sacerdotes significava que toda aquela história magnífica deles serem libertados do Egito terminava nos próprios judeus os judeus estavam presos os judeus estão livres ponto final e tudo acabou bem não é esta a história que o Egito conta os judeus não são o centro da história mas a partir do momento em que os judeus são chamados a serem uma nação de sacerdotes isso significa que a história magnífica que lhes aconteceu a eles não acaba mas pode acontecer com outros povos porque eles próprios servirão de sacerdotes isso não significa aliás isso significa também que o centro da história não são povos específicos que estavam mal e que agora estão bem mas o centro da história é o deus que liberta todos os povos o sacerdócio dos judeus quer dizer que a história seguiu além dos judeus e que o centro da história não são os judeus mas o centro da história é o deus que libertou os judeus já pensaram nisto que os pôs no meio de povos bem terríveis para quê? para condená-los para ser luz para eles sim é verdade que de certa maneira os judeus também levavam o castigo de deus para os povos é verdade vocês veem isso no Velho Testamento mas a ideia fundamental é que eles iam servir de luz para as nações que eu saiba eu não conheço todas as pessoas nesta manhã aqui mas que eu saiba nenhum de nós é judeu pode haver judeus aqui graças a deus se houver judeus aqui o facto de estares aqui em setembro de 2020 significa que graças à graça de deus a história não terminou nos judeus porque tu não és judeu e estás aqui porque o centro da história é deus é pelo facto no judaísmo haver esta fome tão grande por um sacerdote eficaz que jesus cristo vem ser o que o sacerdote eficaz o sacerdote derradeiro jesus é a materialização de todos os sonhos de israel nós vimos isso quando estudámos o livro dos atos dos apóstolos a ideia dos apóstolos ao pregar a palavra era dizer judeus acordem jesus é aquilo que nós tivemos à espera ele é as nossas esperanças em carne e osso e vocês estão a rejeitá-lo a importância de jesus como sacerdote é que ele precisamente mete-se no meio entre nós e deus para nos valer na coisa mais importante da nossa vida que é estarmos de bem com o criador coisa essa que é tão importante para nós mas que nós somos crianças a conseguir fazê-la jesus morreu pelos teus pecados pelos meus pecados tornando-se um sacrifício que resolve de uma vez por todas aquilo que nós passamos a vida a tentar resolver e não conseguimos que é o nosso mal sem jesus ninguém está no meio das verdadeiras questões a tratar delas se tu não tiveres eu sei que isto é radical colocar desta maneira mas se tu não tiveres jesus na tua vida ninguém está no meio dos teus problemas a tratar sabes quem é que está no meio estás tu a fracassar vez após vez e vais fracassar a tua vida toda tu até podes encher celeiros até podes encher celeiros tu até podes ter uma vida incrível que as pessoas tiram um chapéu uau este tipo encheu celeiros teve que comprar celeiros maiores mas se não for jesus a única pessoa que está a tratar dos teus assuntos és tu e tu não vais ser bem sucedido e eu não te estou a dizer isto para condenação para esperança para tu poderes desistir porque uma das coisas que quero terminar e dizer este sermão é sai do meio sai do caminho tu não vais conseguir isto não é uma má notícia é uma boa notícia tu não tens de ser a pessoa que resolve a tua vida tu não tens de ser a pessoa tu estás a atrapalhar sempre que não assumes que sem deus és uma criança incapaz tu enquanto não assumes que sem deus és uma criança incapaz tu atrapalhas com toda a tua boa vontade com todo o teu esforço com toda a tua presunção de competência ficas com tão pouca noção acerca de quem és ficas com tão pouco discernimento ficas a saber tão pouco da realidade que julgas que te podes sacerdotidade como é que se diz sacerdotizar sozinho e não te podes sacerdotizar sozinho só Jesus pode ser o teu sacerdote só Jesus pode só Jesus pode isto não acontece só no momento em que nos tornamos cristãos porque muitos de nós eu incluo-me neste grupo muitos de nós a nossa tentação depois é ah sim eu fiz isso quando me converti tinha seis anos aliás no turno anterior esteve o pastor Tel ele é meu tio e lembro-me quando aceitei Jesus com seis anos isso é um momento especial para mim mas muitas vezes a tendência é ah eu fiz isso quando me converti eu aceitei eu dei a minha vida a Jesus tu precisas dar a tua vida a Jesus nesse sentido uma vez sim a conversão a justificação mas tu precisas todos os dias de orar Senhor eu se me meter no meio do meu dia eu vou fazer a geneira isso é que é santificação todos os dias nós temos de receber as misericórdias do Senhor e dizer Senhor dá misericórdia porque se eu me meter no meio do que tenho para fazer eu não vou ser capaz e sabem como é que isto se faz na prática e esta é uma questão que nos ocupa a vida inteira nós que somos cristãos confiando por exemplo no cuidado da igreja connosco às vezes às vezes fico espantado como é que há pessoas que passam décadas de fé e nunca se expuseram realmente ao cuidado da igreja e hoje não quero estar a pregar sobre o assunto da igreja mas uma vez mais quero dizer-vos quando tu confias em Cristo tu não tens vergonha de assumir que és uma criança incapaz tu tens o melhor lugar do mundo que é a igreja que é o lugar onde ninguém vai fazer pouco de ti porque tu és uma criança incapaz e todos à tua volta são crianças incapazes e todos nessa incapacidade pedem com a Bíblia aberta o discernimento de Deus para se orientarem e grande parte das vezes nós somos tentados eu não me vou colocar numa posição de dizer eu não sei o que é que é que é de fazer vergonha sabem o que é que ganha nessa vergonha é Satanás não é Deus que ganha nessa vergonha quando o que Deus está a dizer é assume que és uma criança faz parte de uma grande nunca pensei nisto isto não está escrito no sermão faz parte da igreja que é o maior e mais universal jardim de infância que existe há espaço para ti bebê chorão este é o lugar certo para nós chorarmos porque não temos vergonha de precisar de um pai o pior que nos pode acontecer é julgarmos que não precisamos de um pai a igreja está cá para tu não chorares sozinho para tu não andares sozinho e deixem-me dizer já me estou a esticar o nosso tempo está a passar deixem-me dizer-vos isso com a minha própria experiência eu sei na minha experiência o que é a igreja estar cá quando nós somos como bebês chorões e nem sequer conseguimos reprimir as nossas lágrimas eu sei a libertação que isso traz à nossa vida a igreja é o lugar para isso acontecer quero terminar dizendo muitos podem pensar ah e o sacerdócio universal de todos os crentes nós somos protestantes somos reformados o sacerdócio universal de todos os crentes sem dúvida o sacerdócio universal de todos os crentes é a ideia de que tendo Jesus estado no meio entre nós e Deus continuamos essa vocação de nação santa dispensando da presença de Deus junto dos outros nessa medida não é uma contradição há aqui um paradoxo que é Jesus é de facto o único que se pode meter no meio entre nós e Deus mas isso não significa que nós nos afastamos das pessoas a dizer assim ah como Jesus é o único mediador eu não me vou meter no assunto das pessoas não há aqui um paradoxo precisamente por Jesus ser o único que é capaz de resolver a tua vida isso não te torna indiferente à vida dos outros tu vais querer estar no meio da vida dos outros não no sentido de atrapalhar mas no sentido de encarnares a graça com que Deus se meteu no meio da tua vida porque nós fomos ajudados nós queremos ajudar isso não significa que tu te vais ver como salvador dos outros sabem que essa é uma das piores tentações que às vezes acontece com nós cristãos nós confundimos o ajudar com sermos o salvador dos outros com os pastores em particular isto acontece muito julgamos que nós é que vamos salvar quando ele ouvir o meu conceito nós não ganhamos indiferença à vida dos outros nós queremos estar lá não para salvar a vida das pessoas mas porque Jesus nos salvou a nós por isso termino dizendo há lugar para as duas coisas nós precisamos de discernimento para saber distinguir há horas em que nós temos mesmo de sair do meio tem de ser Jesus a fazer aquilo que nós temos estado a atrapalhar e há horas em que como saímos do meio e Jesus tratou de nós nós envolvemos-nos na vida dos outros precisamos do discernimento de Deus para saber funcionar com as duas coisas que o Senhor nos ajude vamos ficar de pé vamos orar não se esqueça se tiver algum assunto de oração que queira ainda que orem por si nesta manhã assinale assinale ao serviço de portaria e um diácono ou um dos pastores orará por si se tem alguma questão para colocar geral arroba igrejadalapa.pt mesmo se for o caso de assistir por Youtube e nem sequer se não fizer parte da igreja tem o direito e a oportunidade de enviar a sua questão também nós voltaremos a estar juntos se Deus quiser na quinta-feira às 20 todos são bem-vindos ó Senhor nós reconhecemos a nossa pequenez passamos a vida a tentar ser adultos da pior maneira não é mastigar comida sólida às vezes ultrapassamos os limites e julgamos-nos autossuficientes Senhor quebra essa vaidade em nós Senhor por outro lado vale as pessoas que se sentem tão abatidas que já não acreditam que Tu as podes ajudar Senhor nós te pedimos que ao longo desta semana Tu nos possas ajudar que cada manhã possa ser uma altura de pedirmos a Tua misericórdia para nos ajudares a nos comportarmos de acordo com o Teu plano para nós reconhecemos que somos incapazes de fazer aquilo que Tu queres que Tu faças mas reconhecemos que o Teu plano é nós dependermos de Ti para que Tu faças aquilo que queres fazer ajuda-nos a ser instrumentos de esperança porque se a Tua vontade for essa é bem provável que seja nós vamos passar a semana junto de pessoas que não Te conhecem e nós queremos ajudá-las não queremos salvá-las só o Teu Filho pode mas queremos por causa do Teu Filho ser esperança para essas pessoas dá-nos a força que nós precisamos recebam a benção do Senhor que a graça do Senhor Jesus Cristo o amor Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com vós todos agora hoje neste domingo durante a semana para sempre Amém podemos ficar sentados do Espírito Santo